Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial Porque é o nosso primeiro recebido de 2020 Olha só que legal gente Eu recebi da loja Momento e Utilidades Vou estar deixando aqui abaixo o link do site deles Pra depois vocês estarem indo lá, dando uma passadinha lá pra estar olhando os produtos dele Vou estar abrindo aqui as caixas porque eu deixei pra abrir Junto com vocês né Opa Nossa gente Olha que legal Gente, linda, linda, linda Adorei, muito obrigada viu Muito linda mesmo Agora vamos abrir essa grandona aqui E aí E aí Vamos lá. Ah, veio uma forma de silicone para fazer pão. Olha que legal, a gente pode fazer pão, pode fazer um bolo, né? Florei a cor, muito linda. Tem aqui também uma faca. A faca é importante, né? A gente que cozinha, a gente precisa de uma boa faca, né? E essa daqui, ó, é aquela faca do chefe. Olha que linda, gente. Adorei também. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos ver. Olha essa faca, gente. Que lindeza essa faca. Linda, linda, linda. Adorei, adorei, adorei. Nossa, muito linda, gente. Adorei a faca também. Tem aqui essa cartinha deles aqui que eu vou estar lendo. Vou pegar o meu óculos porque sem ele eu não consigo ler. E está escrito assim, ó. O nosso trabalho ganha um significado muito maior quando é reconhecido por clientes como você. E por isso nós agradecemos muito. Saber que temos a sua confiança e preferência nos incentiva para continuarmos o nosso trabalho e buscar nova forma de satisfazer suas necessidades. Desejamos muito sucesso para você, pois a sua conquista também são nossas. Muito obrigado. Curta... Muito obrigado e curta seu momento. Ai, gente, muito obrigado, viu? Olha que legal. Um temporizador, gente. Adorei nesse formato de maçã verde. E tem aqui também, olha só, o molde para hambúrguer. Gente, eu estava louca por um molde para hambúrguer. Vocês acreditam nisso? Com certeza, eu vou estar fazendo um hambúrguer para estar estreando o meu molde para hambúrguer. Lindo. Maravilhoso. Adorei. E por último tem essa colera aqui, olha que legal, de silicone. Coloca perto do seu fogão e aí você apoia aqui o seu talé. Linda, linda, linda. Adorei, adorei, gente. Muito linda. Gostaria de estar agradecendo aqui mais uma vez o momento utilidade doméstica. Muito obrigada mesmo pelos produtos. E assim, dizer que... E quero dizer também para vocês que os produtos vieram muito bem embalados, tá? Eles tiveram todo cuidado de embrulhar muito bem os produtos. E também, olha só que legal. Eles também enviaram em cada caixa uma sacolinha dessa daqui. Então, olha só, muito legal isso também. Se você quiser presentear alguém, olha, você já tem até... Além dos produtos serem muito bons, você ainda tem aqui uma sacolinha para estar presenteando alguém. Muito legal mesmo isso. Gostei demais, viu? Então, olha, para você que ficou assistindo o meu vídeo até o final, tem uma surpresa bem legal que a Momento Utilidade Doméstica fez. Eles fizeram um cupom de desconto de 10% para vocês que são meus seguidores. O desconto é muito bom, né? Você gosta? Eu adoro. Então, não perca tempo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site do Momento Utilidade Doméstica. Então, corre lá e façam suas compras que eu tenho certeza que vocês vão adorar, viu? Vou terminando esse meu vídeo aqui, mandando um beijo para cada um de vocês. Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau. E aí, tchau. Nós nos encontramos agora no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.